Minha gente, o Sim Notícias desta quarta-feira recebe a psicóloga e sex coach Samara Maquiori. A gente vai conversar sobre a relação da autoestima com a sexualidade, a sexualidade feminina e saber também se situações de crise, inclusive financeira, que nós estamos vivendo agora, podem afetar a sexualidade de todos nós. Tudo bem, Samara? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, o que faz o sex coach? Então, eu tenho a formação de life coach, que é coach de vida, e tenho os cursos de especialização na área da sexualidade. Então, eu atrelei aí as duas metodologias e trabalho como sex coach. Eu trabalho basicamente com o público feminino e eu ajudo com que as mulheres tratem dessa área da vida delas, que é tão importante e que às vezes a gente não dá a tamanha importância... A devida importância. Exatamente. Pra que elas tenham uma transformação. Eu falo que é uma transformação mesmo, porque o coach em si, ele já é uma metodologia transformadora. Então, é essa transformação na área da sexualidade, pra que deixe cair os tabus, os preconceitos, os valores que só tem atrapalhado essa área específica da sexualidade. E eu imagino que descobriu uma vida muito mais feliz, né, Samara? Exatamente, exatamente. Porque a gente tem falado que o sexo em si, ele é um dos principais fatores de qualidade de vida do ser humano. Tem trabalho, família, lazer e o sexo. Mas a gente costuma deixar ele sempre lá embaixo. A gente sabe que tem uma questão cultural, né, que isso, claro, tem mudado, você vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Mas mesmo aquela mulher que já está casada há muitos anos e que ainda não se realizou sexualmente, né, na sua relação conjugal com seu esposo, ainda há tempo de resolver isso, de conversar? Claro, claro. A gente tem, infelizmente, por conta dessa, da cultura mesmo, né, que ajudou ali a mulher, desde pequenininha, crescer com todos esses pudores em relação à sexualidade, acaba se refletindo hoje, no presente, muitas vezes na relação. Então, eu já recebi histórias de leitoras, por exemplo, Cláudio, que se encontram sexualmente no segundo casamento, mas no primeiro não consegue. Mas, assim, a gente tem como trabalhar, sim. O que eu deixo, assim, de alerta, de recado, é que não deixe chegar num ponto, assim, sabe, quase que, ah, estamos quase separando, vamos ver o que dá pra fazer. Não, vamos trabalhar isso antes, o diálogo ali no casal, a intimidade sexual é muito importante entre o casal. Nesse trabalho que você faz, você disse que o foco, o enfoque maior é com as mulheres. Mas, eu imagino que os homens também devem ser envolvidos, porque, afinal de contas, né, como é que é isso? Então, eu presto uma consultoria, hoje, ela é online, pro público feminino. Mas, no quesito, assim, de eventos, por exemplo, presenciais, eu vou fazer um incolatina, que seria um pra casais, será pra casais. Então, assim, acaba que o homem também... Vai ter que estar envolvido nesse contexto aí. Exatamente, exatamente. Bom, em linhas gerais, Samara, a mulher hoje evoluiu muito, né, em todos os sentidos, eu imagino que na questão da sexualidade também, ela tá conseguindo conversar melhor com o seu esposo, né? Sim, sim, a gente, graças a Deus, já teve aí alguma... já caminhou um pouquinho nesse sentido. Agora, sim, Cláudio, o interessante é que, com essa liberdade um pouco maior da sexualidade, a mulher também, ela tá vendo que tem uma responsabilidade ainda maior. Por exemplo, tem aquelas que já entram numa relação, assim, sexual num primeiro encontro, né? Então, há mulheres que entram num relacionamento que nós chamamos de relacionamento aberto. O que não é muito positivo. É, assim, ela tem que ter noção, assim, das consequências, digamos, né? Da responsabilidade mesmo dessa... Tem que ter cuidado com esse liberalismo também, né? Exatamente, exatamente, é isso aí. Agora, pra mulher, agora vamos falar da mãe. Como é que é administrar a vida sexual depois da chegada dos filhos? A gente sabe, sobretudo quando eles estão pequenos, e aí depois até pode ter algumas consequências lá no futuro, quando os filhos já estão crescidos, esse período aí. Como administrar esse momento, Samara? Então, na gravidez, por si só, o corpo da mulher já tem as alterações, né? As mudanças hormonais. E, assim, já tem pesquisas que falam que até dois anos após a amamentação, o término da amamentação, a mulher ainda pode apresentar ali um desequilíbrio no apetite sexual, que a gente chama, né? Então, cabe ao homem também ter um pouquinho de paciência. Paciência, entender, né? Exatamente. Mas, cabe também ao casal deixar ali aquele espaço reservado pros dois. Tanto espaço na agenda, digamos assim, na rotina ali do dia, e ir no quarto, né, Cláudio? Porque, assim, tem que ser um espaço muito íntimo dos dois. Não dá pra você fazer ali de play das crianças, né? Deixar brinquedo tudo espalhado, porque na hora da intimidade tem que ser só os dois. Sem dúvida. Agora, eu imagino que, de tudo isso, o diálogo, ele é fundamental também, né? A conversa, a mulher também se expressar e dizer, olha, tá legal ou não tá, eu acho que... Com certeza, com certeza. Eu falo que o sexo pra mulher inicia na cabeça, porque ela é muito mais emocional. Então, na hora da relação sexual, ela tá, às vezes, com a cabeça ou no filho, né, ou algum problema exterior. Então, é necessário, e ela tá envolvida na relação em si. E a questão da intimidade sexual, como eu falei, tem que ter o diálogo aberto. E essa é uma dificuldade muito frequente entre os casais que eu recebo. Entendi. Samara, como que eu falo com o meu esposo que não tá legal, determinado toque... A mulher tem esses medos, né? Tem, tem. Por quê? Porque muitas vezes o homem já se assusta. Ai, meu Deus, o problema sou eu. O que eu vou fazer? Será que tem... né? Já fica... Então, a mulher fica preocupada de levar isso pro seu esposo também. O homem, até pela sociedade que a gente vive, e a questão cultural, ele tem dificuldades de entender, né? De compreender o universo feminino que tem muitas complexidades, né? É bastante complexo. Mas a gente pode dizer que a mulher, pra mulher, o sexo é tão bom quanto o homem? Porque a gente ouve muito dizer, né, pro homem, né? O homem acha maravilhoso. Mas será que pra mulher também é assim? Sim, sim. Pra mulher, a gente também já tem pesquisas falando que a mulher, ela tem esse... Ela pensa, por exemplo, no sexo, gosta de sexo, tanto quanto os homens. Mas por meio dessa influência cultural aí, que ainda a gente passa de geração por geração, ela reprime isso. Então, assim, ela fica com receio até mesmo de assumir. Não, eu gosto mesmo de sexo. Se tiver que fazer, sei lá, todo dia, ou com uma frequência um pouco maior, eu sinto gosto, sinto prazer nisso. Mas aí ela fica ali com receio de ser taxada de alguma coisa, né? Entendi. Por mostrar que ela se sente sexualmente ativa. Samará, até um comentário que diz, eu não sei... É um comentário muito simplório, mas que define um pouco a fisiologia, né, como funciona o aspecto masculino e feminino, que diz que o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. Fogão a gás, você acende o fósforo, ligou, ele tá aceso. Fogão a lenha, você tem que ficar ali soprando e tal. É mais ou menos isso mesmo? É isso mesmo, Cláudio. Porque o homem, ele é muito do visual e do toque. Sim. Então ele tem muita facilidade pra se excitar sexualmente, por exemplo, ao ver a mulher em uma roupa mais sensual, ao ver a mulher saindo do banho, a gente vê de tudo. Tem homem que acha as pernas da mulher muito sexy, então vê as pernas de fora já se excita, então é muito visual ou toque. De repente a mulher faz já um carinho, o rapaz já se excita. A mulher não. A mulher, como ela tem toda essa questão emocional, ela precisa realmente estar desligada das coisas fora das quatro paredes pra ela estar se envolvendo ali. Então, por isso que eu, na minha consultoria eu falo da importância das preliminares, né, da importância dos detalhes que às vezes a gente deixa passar e acaba prejudicando. E que são importantes nesse contato, nessa relação, né? Com certeza, com certeza. Eu falo, Cláudia, que é uma coisa muito importante pro casal saber, o prazer, ele muda com o tempo. Então, por exemplo, em determinado momento a mulher pode sentir prazer em uma região do corpo dela. Daí algum tempo, o prazer que ela sentia na região se torna incômodo. Então se torna até aversivo, a gente fala. E o homem não entende, então se não tiver o diálogo que a gente falou instantes atrás, ele vai ficar sem entender mesmo. A mulher, eu falo da importância de se dizer assim, de quem é responsabilidade pelo nosso prazer? É nossa. Então, nós temos que saber no nosso corpo, isso vale pros homens também. Aonde a gente sente prazer e dizer ao parceiro, olha, isso é legal. Olha, pra mim é legal assim ou não? Exatamente. E quando não for legal também, expressar, né, ter essa coragem. Com certeza, com certeza. Eu acho que deve construir até uma relação mais madura, mais sincera, né? Sim, sim. Samara, as disfunções de sexualidade, né, algumas pessoas realmente tem algum problema que precisa procurar o médico, né, e tal. Mas tudo hoje é possível na questão da sexualidade, é possível dar jeito, né? Sim, sim. A gente atrela a medicina mesmo, né, algum ginecologista, alguma... Com terapia, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou sexóloga que trata justamente das disfunções em consultório, com terapia, mais aprofundado. Entendi. Mas eu trabalho essa transformação de um modo mais geral. Agora, se apresenta alguma disfunção, tem muitas mulheres, por exemplo, que acham normal ter problema de lubrificação, ter dor na relação. Pode ter, né, de uma vez ou outra... Uma situação ou outra. Exatamente. Tudo bem. Agora, sempre, não. Alguma coisa tem de errado. Então, procura um profissional para se informar. Tem aí disfunções sexuais masculinas também, as femininas. Então, é importante. Mas tem como tratar, sim. Entendi. Samara, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que faz? Então, eu tenho um blog chamado formosapimenta.com.br, onde eu escrevo aí para o público feminino. Nada impede que os homens também conheçam esse trabalho, porque é interessante, né? Conhecer... Uma cartilha e tanto, né? Exatamente, do nosso universo. E tem a minha fanpage no Facebook. Pode ser ou Samara Marchiori ou Formosa Pimenta. Lá tem as informações, inclusive, do evento de semana que vem. Pois é, lá os contatos, tudo, né? Tem, tem sim. Sobre um evento presencial aqui em Linhares, só para as mulheres. Tem todas as informações. Meus contatos podem ficar à vontade. Aquelas informações, aquelas autoafirmações que o homem tem, para o universo feminino, muitas dessas coisas acabam caindo por terra, o homem de se achar, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Algumas dessas coisas podem não ter tanto valor, assim, para a mulher? É, na verdade, na verdade, assim, já foi discutido até com alguns grupos de homens, por exemplo, essa necessidade de manter aquela coisa do machão, né? Ah, porque eu tenho tantas relações, ah, porque eu sou assim, ah, porque eu sou... Isso, isso. Então, assim, para a mulher não... Não conta muito, não. Não, não. É importante o homem estar atento e entender isso, né? Exatamente, exatamente. Ficar contando vantagem de frequência, não. A gente vê que na hora ali do vamos ver, o que importa é a qualidade, não a frequência. Perfeito. Samara Marchiori, psicóloga e sexcoach, obrigado pela presença, pelas informações. Eu que agradeço pelo espaço, por falar de sexualidade aqui com vocês. Tá certo. Não é um tema muito fácil de se falar, mas a gente precisa falar, né? Sim, sim, com certeza. E vencer dessas barreiras, né? Exatamente. Por favor, vamos vencer. Tá certo. Minha gente, essa edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode sugerir informações e pautas aqui para o nosso telejornal. O contato está aí, do WhatsApp, 998506060, o e-mail é pautalinhares.com. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri